A CIDADE NO BRASIL Tá, vai lá, conta aí. Como é que eu começo? Como você conheceu o vô? Como conheci o vô? Eu conheci o vô, ele passava o caminhão lá na frente da casa, lá onde eu morava no Quiles da Gracia. E daí eu comecei, a gente começou assim, se olhando, ele passava e me olhava, eu estava lá na janela, isso aí. E depois, numa festa lá na Araripe, a gente se conheceu, ele veio conversar comigo. Eu tinha uns 18 anos. Daí começou. Tu era mais velha então, três anos. É. Eu tinha 18 anos, eu casei com 19. Um ano só? De namoro? Sim. E daí ele veio conversar comigo, daí ele começou. Só que ele viajava com o caminhão. Ele viajava, ele passava lá no Quiles da Gracia, mas ficava lá um pouco e depois ia viajar. Porque o vô, o vô, o pai dele, não deixava ele ficar muito em casa. Ficava em casa um dia, então ele passava lá, ele vinha de fatiota e tudo e deixava a roupa lá comigo. E ele ia viajar para São Paulo. E quando ele voltava, ele vinha lá na Gracia. E passava por lá, me levava caixa de banana. Ele vinha, né? E daí ele pegava a roupa e ia assim, a fatiota, a camisa. Eu lavava a camisa dele e daí ele ia para casa. Daí carregava o caminhão e era assim. E no domingo, quando ele estava em casa, ele vinha lá. Foi isso aí que a gente se conheceu e foi indo, foi indo até que a gente casou. E aí, como é que foi o dia que ele te pediu em casamento? Ah, ele pediu para o pai, meu pai. Ah, ele foi lá no teu pai? Sim, se ele podia namorar, se ele podia entrar em casa lá naquela época, ele era assim. Imagina quantos anos atrás, eu tinha que falar com o pai. O pai era assim. Ele aí pedia a mão em casamento, tudo. Uma moda antiga, tudo. E quando tu viu ele passando caminhão, o que que tu achou assim? Ai, eu achava ele bonito. Ele era bonito. Sim. Ele era bonito. E ele ficava se subindo ou ele só passava ignorando? Ele ficava jogando, passava um caminhão com um doje, azul assim. Um doje, tu sabe aqueles dojão assim de pipa? Ele ia pegar vinho. Ele carregava vinho e levava para a vinícola. Passava ali na frente da casa. E aí? Daí ele me olhava, eu olhava. Foi assim que a gente começou. E quando foi a primeira vez que vocês saíram juntos assim? Não tem sair junto. Tu foi lá e ele teve que te pedir na casa. Não, eu fui numa festa da gruta lá embaixo, onde ele morava, né? Onde que era lá embaixo? Para lá de Garibaldi. Ai, não me lembro o nome daquele lugar. E eu fui numa festa e ele veio conversar comigo. Daí começou. E tinha uma outra guria que eu gostava dele, a Brandelli. E aí? E daí ele veio junto comigo. Ela estava junto e ela gostava dele também. Ela estava junto contigo. Estava. E ele veio conversar comigo. Escolheu. Mas ele era meio assim... Meio envergonhado. Meio envergonhado. Meio... Assim... Como é que se diz? Envergonhado assim. Mas bem... A gente conversou. Depois ele veio. Depois tinha uns bailes lá no 15, onde que eu morava. Daí ele vinha aos bailes. Ele não sabia dançar. O Norato não sabia dançar. Só que trabalhava do caminhão com o caminhão. Não sabia dançar. E foi assim. A gente se conheceu. Até que a gente casou. Que ano que vocês se casaram? Agora tu me pediu. Não sei. Fez 53 anos quando ele faleceu. 53 anos que eu era casado. Em 53 então vocês casaram, não foi? Pois é. Agora faz 7 anos que ele faleceu. Quando ele faleceu fazia 53 anos que eu era casado. Então faz 60 anos foi em 53. É. É. Se eu estivesse vivo que a gente ia casar. A gente não deixava. A gente tinha vergonha né. A gente caminhava lá. Quando tinha uma festa assim. Nós ia caminhando assim. Mas não de bondada. A gente estava de bondada quando via o pai ó. Era tudo assim. Não é que nem agora. Que é uma coisa. E aí quando que tu ficou grávida? Quanto tempo depois? Você foi... Espera aí. Vocês casaram em 53? Foi um ano depois? Que ele nasceu. Não. Ela nasceu em 54? É. Eu acho que o João. 50... Não. Acho que eu casei antes de 54. Eu tinha 20... 21 acho. Quando o João. É. Mais ou menos. É um ano. Logo depois que casou. Já gerou. E aí? Você tinha planejado o teu filho já? Ou foi assim? Apareceu e vamos lá? Claro que a gente queria o filho. Foi um atrás do outro. Depois. Foi o João. Depois veio o Jorge. O Jorge e o Jânio. É diferença de quanto? De... Dezoito meses. É diferença um do outro. Uhum. Quando nasceu o Jânio. 15 meses. E como foi quando tu descobriu que tu tava grávida a primeira vez? Onde é que tu tava? Naquele tempo. Me lembro mais. A gente sabia quando eu tava grávida. Porque a gente ficava mais assim, né? Hum. Sim. É isso aí. Porque não tinha que nem agora. Não tem esses exames todos. É, não. Não tinha. Era... Quem fazia o parto era a parteira. Em casa? O João nasceu no hospital. Mas com a parteira. Uhum. O Jorge também. O Jorge em casa. O Jânio em casa. A Silvana também em casa. Agradeceram ao hospital. E por que que o João foi no hospital e os outros foram em casa? É... Primeiro eu acho que não... Não tinha... Não vinha, né? Então... Isso aí. A Grazella teve... A Grazella fez cesárea. É. Só ela fez cesárea? Uhum. Só isso. Porque ela tava mal posicionada? É. Tava. Tava de costa. Muito bem. E por que não teve mais ninguém depois da Tia Léo? Ah, chega, né? Com cinco. Por que que tu ligou as trompas? Não. Não? Não, não, não. Como é que não teve mais? Ah, acho que cuidando, né? Se cuidando. Porque, olha, imagina cinco. Eu sozinha. Norato só viajava. Eu ficava sozinha com cinco. Lá em Garibaldi. Mas o que eu trabalhei... Nossa, criar todos de noite sozinha. Depois, quando a gente tava bem... Assim, mais ou menos, daí eu peguei uma guria pra me ajudar. Eu pagava cinquenta, quinhentos, quinhentos réis naquele tempo. E era um dinheirão, né? Quinhentos réis naquele tempo. E ela me ajudava. Eu sempre fiquei sozinha. Depois a gente foi aumentando o Norato lá. Nós morávamos numa casinha de madeira. Quando nós casamos. E depois o Norato comprou aquela outra lá. E eu chorei tanto pra ir na outra, que não queria ir na outra casa. Porque eu gostava de morar na outra. De madeira. De madeira. Meu Deus. E ele dizia, mas tu chora pra ir morar numa casa melhor? A gente acostuma, né? E foi isso aí a vida da gente. E o Norato sempre trabalhando. E depois fomos morar naquela casa. E depois naquela casa nós estamos aqui. Aqui em Porto Alegre. Fondo de aluguel. Ali perto da Silvana Mora. Logo pra cima. Depois o Norato comprou lá. E de lá. Construiu aqui. Isso aí. A nossa vida. Só trabalhando. Cinema a gente não ia nunca. Nunca. Nunca foi no cinema? Na tua vida? Sim. Eu fui lá em Garibaldi uma vez, duas. Aqui em Porto Alegre eu acho que fui também uma vez, duas. Quando a Silvana namorava o Niri. Que eu ia junto. Porque nós não íamos. Tudo pra poupar, pra poupar. Quando nós íamos viajar. Quando nós íamos viajar. Logo que eu casei. Eu íamos viajar com o Norato. A gente comprava pão e salame. Pra comer. Vezina, restaurante. A gente comprava e comia no caminhão. Pra não gastar. É. Tudo isso aí que a gente fez. A gente faz igual. É. A gente faz assim. A gente faz igual. Tudo com pão. Não. A gente comia salame com pão. 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 E era bom, né? Claro. Um pãozinho com salame. Bom é bom. É. É. É isso aí. A gente não gastava nada quando a gente achava. Assim. Mas. A vida continua, né? Agora. Fazer o quê? Agora tem um... Dá pra comprar um salame melhor. Agora nem tem aquele salame que tinha uma vez. É. Uma vez era melhor o salame. Assim. Bem gostoso. Feito na... Agora tudo mistura, né? É ruim. Uhum. É. Salame da Corônia, pá. Era bom. Acabou o filme. Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Tá toda a minha vida quase ali na rua. É. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.